E aí galera, beleza? Tudo tranquilo com vocês? Então pessoal, trazendo um vídeo pra vocês, dessa vez um vídeo mais pra alertar vocês aí sobre moedas falsas Vou mostrar um monte pra vocês ali, enfim, antes disso não esqueça de deixar aquele like, compartilhe nossos vídeos aí Pra que mais pessoas tenham acesso a informações verdadeiras, preços realmente de quanto vale Enfim, vamos ao que interessa? Então pessoal, moedas falsas aí tem de monte, eu já vi em alguns eventos, já vi gente tentando vender em alguns grupos também Dizendo que era verdadeira, esse é o principal motivo desse vídeo, pessoal Pessoal, compra moedas sabendo que é falsa, aí vai lá nos grupos e tenta vender como verdadeira Aí fica dando golpe nas pessoas, tá? Enfim, pessoal, se você pesquisar aqui no AliExpress, você vai encontrar um monte de moedas Que tá escrito, aqui tá escrito cópia, tá? Se você abrir em cima, olha aqui a coletinha, coletão, enfim, já vamos voltar mais, fala mais a tempo Tá escrito cópia aqui, ó Mas quando a moeda chegar até você, não vai ter escrito cópia, tá? Aqui tá escrito só pra dizer que é uma cópia, mas quando chegar até você, ela não vai ter escrito isso Aqui, ó, tem um Morgan aqui, ó, pra vocês verem, ó O que eu estou falando, tá vendo? Tá escrito cópia aqui, bem grande, ó, cópia E aqui, também tá escrito cópia, ó Aqui, ó, você consegue ver, né? Agora, se você olhar nas fotos dos clientes aqui, eu até tava abrindo umas pra olhar antes, ó Pera aí, essa aqui e essa aqui, ó Vamos abrir as duas no outro guia E vamos comparar pra vocês verem o que eu tô falando, ó Estaria escrito cópia aqui perto da letra E Última estrela Pera aí Letra E, última estrela Não tá escrito nada Aqui atrás, ó Estaria escrito cópia aqui, ó Perto do pescoço da águia Embaixo das palavras aqui Acreditamos aqui Cópia aqui, ó E aqui, cadê, 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 cadê? Não está escrito nada Pessoas que são fotos do cliente que recebeu Então tem muita gente que acaba pegando, comprando essas moedas e vendendo Dizendo que é verdadeira E acaba vendendo pessoas e as pessoas aí que não conhecem tanto Acabam comprando Claro, se você abrir um coletinho aqui, ó Analisar ele Você vai ver que o olho tá estranho Aqui, eles não conseguiram copiar direito A fivela aqui está horrível Mas se você não tem tanto conhecimento Ali, o cara posta num precinho bom Você acaba comprando E quando vai perceber Que comprou uma moeda falsa Olha essa aqui também, ó Cinco centavos da 1990 Você olhar, ela está feia, sim Olhando aqui, está feia Mas se alguém postar ali, às vezes, na corrida A gente acaba comprando Pensando que não tem foto vendedor Se não, eu vou mostrar pra vocês Não vem escrito essa palavra cópia, tá? Ela vem como se fosse uma moeda verdadeira Você vai perceber a diferença Olhando os detalhes Vai perceber a diferença Pesando elas Olhando isso aqui Olha só a fivela disso aqui Se você for olhar um coletinho Realmente a fivela está bem diferente Aqui o olho está mais Ah, menos japonês, né? Enfim, pessoal Mas prestar atenção aos detalhes As moedas que vocês compram Prestar atenção no peso das moedas Principalmente ali Pra evitar de comprar Uma coisa ali Que é moeda falsa, tá? Somente ali Olhar bem os detalhes O peso da moeda Quando for comprar Pedir o peso exatamente Vê, porque geralmente Cópia na réplica Não bate o peso, pessoal Sem contar esses detalhes aqui Que eu acabei de mencionar com vocês Que os detalhes ali São bem gritantes ali A diferença Mas tem outros Que nessa aqui, ó Provavelmente só o peso Vai ser diferente Se você olhar a moeda Ela está Bem parecida com a original Se você comprar por uma foto Isso acaba comprando, galera, tá? Então é mais pra você Prestar atenção Evitar de comprar réplicas Aí pensando que é verdadeiro Não tô dizendo pra você Ah, tem moeda muito caro Tem moeda Ah, por exemplo Essa aqui, ó Vamos ver se a gente consegue achar Peça da coroação Ninguém vai ter uma peça da coroação Ah Acho que nós não vamos conseguir achar Sim, mas não sei Como é que eles escrevem Vamos tentar achar Mas ninguém vai ter uma peça da coroação Eu sei que eu já vi ela por aqui Mas ninguém vai ter uma peça da coroação Aqui também tem aquelas Esqueci agora o nome da moedinha Mas eu tinha essas aqui Enfim, essa aqui é uma réplicas Uma moeda de ouro Enfim, pessoal Prestar atenção nos detalhes Evitar de comprar Mas, claro Se você quer ter uma Ah, eu tenho uma peça Que é impossível comprar Por exemplo, a peça da coroação Que eu estava procurando aqui Claro, se você quiser ter muito E ela ter para bonito Compra Mas, ciente de que é falsa Quando mostrar para alguém Ah, essa aqui é uma moeda falsa Me explica ela Porque tem pessoas que não Que pensam que é verdadeira E acabam acreditando Né, galera Principalmente tem muitas pessoas Novas na numismática Aí Então as pessoas acabam Não prestando atenção Nos detalhes Ah, um coletinho Que barato Eu vou comprar Aí depois que vai Vai levar para alguém Avaliar realmente É coisa assim E vai descobrir que é réplica 100 reais, 1930 Olha aqui, ó Não tem muito o que ser De detalhes Para fazer errado Sabe Então se você pegar E não prestar atenção No peso ali e tudo Vai pensar que é uma moeda Flor de Cunha Realmente ali Que está verdadeira Né, galera Então era isso, galera Presta mais atenção No que compra ali Para evitar De comprar réplicas Por hoje era só Um grande abraço E até a próxima Tchau 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 Tchau